Item 12, processo 48.529.93, 2015-34. Requerimentos administrativos interpostos pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista em face da aplicação de desconto sobre a parcela variável por indisponibilidade de funções de transmissão sob responsabilidade da requerente. Diretor-relator, Dr. Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Em 30 de junho de 2015, por meio de carta sem número, a CETEP requer a desconsideração de descontos em sua receita realizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico decorrente da aplicação da parcela variável de disponibilidade PVI de funções de transmissão conforme a resumida a seguir. Então, com relação à linha de 440 KV Ilha Solteiro-Bauru, Circuito 1, no valor de R$ 457.451,80, com relação à linha de 345 KV Norte Miguel Reale, Circuito 2, no valor de R$ 358.809,89, e também linhas de reatores ligadas ao projeto Sinocom, no valor de R$ 152.178,47. Tais requerimentos que apresentavam o pedido de providência cautelar foram agrupados no processo de referência distribuído para a minha relatoria mediante sorteio realizado em 6 de julho de 2015. Em 7 de julho de 2015, após o pedido da CETEP, os pedidos foram recepcionados como recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, apesar de não o serem. Não obstante, em 10 de julho de 2015, o diretor-geral Danel resolveu não conceder o efeito suspensivo solicitado, indicando que o mérito da questão ainda seria analisado pela agência conforme a decisão apresentada pelo despacho 2235-2015. Por meio do memorando 238-2015, 16 de julho de 2015, foi solicitado que a SFE analisasse o recurso de pedido de reconsideração de cobrança de parcela variável imputadas à CETEP, bem como o desempenho do INS relativo às cobranças feitas de modo a subsidiar a decisão final da diretoria. A SFE encaminhou o ofício às 474 de 3 de setembro de 2015, solicitando que ao INS informações complementares a respeito da apuração e da aplicação do desconto decorrente da antipomidade das funções de transmissão imputadas à CETEP. O INS respondeu para o meio da carta 1536-100-2015, isso em 14 de setembro de 2015, e com as informações recebidas, a SFE analisou a questão e se manifestou por meio da nota técnica 07-2016, isso em 15 de janeiro de 2016, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Tony Marcos, como bônomo representante da CETEP. Boa tarde, senhores, boa tarde a todos. Bom, o processo aqui trata-se de três eventos sobre apuração de parcela variável, né? Na verdade, são eventos em que a CETEP ocorreu uma divergência com o entendimento do INS e a CETEP entende que eles devem ser classificados como isentos de IPV, né? E sendo ele que todos, como situações em que requerem uma interpretação da legislação, né? Não se almeja nenhuma mudança do regulamento, e sim a sua interpretação. O primeiro caso trata-se dos eventos de disponibilidade de linhas e reatores que estão ligados ao projeto Sinocom, né? O Sinocom, ele foi aquele projeto que o INS coordenou. A CETEP, no final do cronograma estabelecido pelo INS, apresentou as obras realizadas e apresentou a lista de pendências. Essas pendências, elas existem não por negligência da companhia, mas elas existem em sumo por dois fatores. Isso porque, primeiro, algumas instalações necessitavam de obras, de preparação para a instalação do Sinocom, e a segunda é que estavam previstas, tevem modernizações e instalações, que não fazia sentido você fazer uma obra para depois ser desfeita. Ou seja, o atendimento do Sinocom seria feito após a modernização. Bom, feito isso, a CETEP, em 2013, recebeu do INS o relatório de auditoria técnica do projeto de obra do Sinocom, falando das pendências e pedindo providências. Bom, a CETEP, prontamente, em março de 2013, começou a realizar as intervenções para atendimento do Sinocom. Ou seja, são intervenções exclusivas para levar pontos para o INS. Depois de feitas 11 intervenções, ou seja, não foi depois da primeira, depois da décima primeira, o INS informou que o Sinocom estava encerrado, que a isenção, que o Sinocom não faria mais jus à isenção de parcela variável. Nós ficamos surpresos e apresentamos esse documento que está aí, que é um procedimento de rede, uma rotina sobre apuração de PV, onde ele obteve uma minuta ainda em 2013, onde estava sendo discutido o assunto, e lá fala que a implantação de equipamento para atendimento do Sinocom faz jus à isenção. Ora, o INS disse que houve uma confusão, propôs uma nova metodologia de se classificar aquelas intervenções como obra, mas ainda ficou a questão das 11 intervenções iniciais. A CETEP entende aqui que a questão, no próprio arregamento fala sobre solicitação do INS, que intervenções de interesse sistêmico devem ser classificadas como solicitação do INS e isentos, que é o caso, trata-se de uma intervenção exclusiva para levar supervisão ao INS. Esse é o principal preto da CETEP nessa questão. E, ou seja, também a própria confusão feita por INS impediu que a CETEP tomasse conhecimento da regra em sua totalidade. O segundo caso, diz respeito a um cabo subterrâneo. A regra sobre parcela variável de cabo subterrâneo fala o seguinte, se você tiver uma falha permanente, você faz jus a 120 horas de isenção. O que a CETEP tinha? Tinha um caso com uma linha de transmissão, com cabo subterrâneo em São Paulo, com grande vazamento de óleo. Ou seja, tinha um vazamento de óleo no meio ambiente e, ao mesmo tempo, você tinha que repor o óleo lá. O que a CETEP fez? Aplicando uma tecnologia inovadora, fruto de um P&D, realizou três intervenções programadas, fazendo escavações para achar o defeito e sanar. Ou seja, o entendimento da CETEP nessa questão é que um grande vazamento de óleo é assim e deve ser considerado, é razoável que seja considerado como uma falha permanente. É diferente de uma intervenção. Por que existe essa, segundo o que consta no processo lá da 270, por que existe essa franquia para cabo? Olha, se você tiver um problema, se você comparar o cabo com a linha aérea, se você tiver um problema, a linha aérea você não tem, existe nenhum problema para chegar no defeito. O cabo, não. Então, para fazer frente à característica dessa LT, existe essa franquia. E não se trata de uma intervenção programada para atender o plano de manutenção da empresa. Trata-se de uma... Que essas sim, essas devem ser passíveis de IPV. A companhia concorda. Mas uma falha de um grande vazamento de óleo, se equipara a uma falha permanente, a gente entende que, na essência, ela devia fazer jus a essa isenção. Uma questão importante que a gente deve avaliar aqui é a consequência disso. Se prosperar o entendimento do ONS, dizendo que apenas desligamentos forçados têm direito à isenção, isso é um incentivo perverso para que as empresas optem apenas por fazer a intervenção após o problema, após o desligamento forçado. Trazendo todo o prejuízo que isso pode causar para o sistema, porque é por meio de oscilografia que você consegue calcular o local da falta. Agora, se prosperar o que é o entendimento da CETEP, consolida o incentivo ao investimento em técnicas, para detectar esse grande vazamento de forma preventiva, onde o sistema está preparado para isso. Então, a CETEP entende que esse desligamento para detectar e para sanar um grande vazamento de óleo, se equipara a uma falha permanente, fazendo jus a 120 horas, conforme o reclamamento. O terceiro caso é uma indisponibilidade de Ilha Solteira Bauru. Na verdade, a CETEP, durante um desligamento para controle de tensão, identificou um problema com um seccionador. O que a CETEP fez? Ela disponibilizou esse equipamento por meio de um disjuntor de paralelo, ou seja, a subestação Bauru, que tem quatro disjuntores e quatro bays de interligação de barra, poderia fazer o uso daquele bays de paralelo para deixar a linha ligada. Ou seja, aquela subestação foi projetada para fazer isso. E o ONS entendeu, não deixou que a CETEP fizesse essa intervenção e solicitou que a intervenção fosse feita de imediato. Ora, fazendo intervenção de imediato, isso requer que eu faça uma mobilização de pessoas, de equipamento, estudo de segurança e a própria intervenção. Então, na verdade, o entendimento da CETEP é que o ONS fez uma atitude equivocada. Veja bem, entre fazer uma intervenção programada, onde o sistema está preparado para isso, diante de uma intervenção reduzida, o ONS optou por fazer uma intervenção de emergência, ou seja, onde uma intervenção prolongada, ele, na verdade, estendeu a condição de degradação do sistema. Ou seja, você tem a opção de deixar um sistema, fazer uma intervenção programada ou de emergência, se optou por fazer uma de emergência, se estendendo uma condição de degradação do sistema. E a gente não pode deixar de falar no artigo 4 da Relução 270, que fala que a qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica será medida com base na disponibilidade e na capacidade plena das FT's. Ou seja, o que foi proposto pela CETEP, a disponibilização da LT, com a utilização do disjuntor de paralelo, faz, atende o requisito, ou seja, era uma disponibilização com capacidade plena. Então, nesses três casos, nós estamos falando de casos conceituais, sobre entendimento, sobre uma interpretação da regra. Quando a gente fala em PV, a gente não pode deixar aqui de destacar a eficácia do regulamento. Aquele gráfico que a ANEL mostra, reduzindo a duração dos desligamentos programados e forçados e aumentando a disponibilidade durante a aplicação do regramento, uma prova incontestável da eficiência e da eficácia. Agora, o que está se propondo aqui não é uma mudança. Ao se votar a favor da CETEP, não se está optando por um enfraquecimento da regra nem nada. Na verdade, se está propondo um ajuste, que é por meio de interpretação. E esse é o momento ideal. Nós vamos fazer, nós temos agora previsto para o próximo mês, uma revisão da rotina operacional, que trata do detalhamento da apuração de PV, ou seja, a 729 já trouxe os pilares. Nós podemos inserir aqui esses conceitos que foram aqui discutidos. CETEP entende que ela não pede uma alteração da resolução. Ela pede apenas uma interpretação com base na essência do que o próprio regulamento diz, o próprio regulamento traz. O pedido é esse, que todos os eventos sejam considerados como isentos de parcela variável. e peço a compreensão de todos. Obrigado. Obrigado. A resolução normativa do PAN 70, 2007, vigente à época das ocorrências, motivar a aplicação da PV nos casos apresentados, tratava das disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, associada à disponibilidade da instalação integrante da rede básica. Nessa norma, foi estabelecido o conceito de parcela variável por disponibilidade do PBI conforme o transcrito a seguir. Preliminamente, é preciso esclarecer que os três pleitos da CETEP pedem a desconsideração de qualquer desconto de parcela variável por atraso de entrada em operação comercial das funções de transmissão. Na verdade, os descontos realizados pelo INS foram devidos à indisponibilidade das funções de transmissão, desconto por PBI, parcela variável por disponibilidade, e não por atraso de entrada em operação comercial PVA. Entendem tal correção no pedido da interessada como erro material das continuidades em análise. De modo a facilitar a análise, os três pedidos serão tratados separadamente a seguir. Ainda preliminamente, salientas-se que o presente voto tratará do mérito dos requerimentos apresentados, já que a análise cautelar foi suprida por decisão do diretor-geral que não concedeu efeito suspensivo. Com relação ao primeiro pleito, quer dizer, referente à linha 440KV, Ilha Solteira-Bauru, circuito 1, durante o desligamento desta linha, para o controle de tensão do sistema interligado nacional, foi constatado funcionamento anormal do seccionador 10529-18 da SE Bauru 440KV, o que causou a disponibilidade da função de transmissão. Em seu pleito, a CETEP alega que, dentro da normalidade da seccionadora, foi proposta por ela outra modalidade de configuração da solicitação, de modo a manter em funcionamento a LT 440KV, Ilha Solteira-Bauru, com o correspondente reator, através da utilização de um dos quatro disjuntores de interligação de barra disponíveis, descaracterizando a situação de disponibilidade da função de transmissão. Tal sugestão não foi acatada pelo INS, e assim a CETEP, visando a manutenção da seccionadora, cadastrou em tempo real a solicitação de intervenção a SGI 24815-2014, contudo, se manifestando, entender, ser mais eficiente a opção pela normalização do circuito, utilizando-se da configuração alternativa sugerida por ela. Em sua manifestação, a concessionária enfatiza que a disponibilidade da seccionadora 10529-18 não implicaria necessariamente na disponibilidade do circuito 1 da linha de 440KV, Ilha Solteira-Bauru, conforme pode ser observado na modalidade nº 30 da instrução de operação das configurações operativas da associação 440KV-Bauru, e reitera que a disponibilidade da função e da linha de transmissão seja classificada como DCO, desligamento por conveniência operativa. A CETEP também discorda do critério de apuração adotado pelo INS, em que foi considerada a completude da função de transmissão. A manifestação do INS, solicitada pela CFE, trouxe explicações a respeito da negativa do INS em retirar a cobrança imputada da CETEP. Com relação à não aprovação de outra modalidade de configuração na SE, foi informado pela própria CETEP, como detalhado no item 3 da carta CTA ONS, o 07-420-2015, que tal alteração implicaria na impossibilidade da realização da intervenção cadastrada no STI, sob o nº 24815, o que, consequentemente, acarretaria na não resolução da falha da seccionadora 10.529-18, motivo pelo qual o INS decidiu pela não alteração da configuração operativa da SE Bauru. A indisponibilidade do equipamento integrante de uma função de transmissão acarreta na indisponibilidade da própria função de transmissão. Portanto, o período durante o qual a linha de 440KV, ilha solteira Bauru, circuito 1, permaneceu desligada com a seccionadora 10.529-18, indisponível, é passiva de incidência de PVI para a função de transmissão LT, sendo classificada conforme item 6.6.1 do relatório OAO-BR05. Além disso, a falha no fechamento da seccionadora implicou na indisponibilidade de linha de transmissão, não podendo, portanto, este ligamento ser classificado como DCO. Quanto à discordância do critério de apuração utilizado pelo INS, a SFE destaca que tal critério independe da configuração da atuação e do tipo da função de transmissão, bem como do período de carga, topologia da rede, confiabilidade do sistema e outras variáveis que não sejam a completude da função de transmissão. Por esse motivo, a SFE considerou correta a conduta do INS e, portanto, recomenda que deve ser mantida essa cobrança de PVI imputada à CTP, com o que concordo. Com relação à disponibilidade da linha de transmissão 355KV Norte Miguel Reale e Circuito 2, este desconto foi referente à disponibilidade verificada durante o ligamento pela CTP da referência da linha para identificação e correção de vazamento de óleo. Conforme informado pela SFE, a referência da LTE é composta por cabos isolados subterrâneos. A CTP esclarece que os serviços executados em 15 de novembro de 2013 objetivaram exclusivamente identificar a barracional vazamento de óleo de cabo subterrâneo na linha de 355KV, tendo por objetivo evitar a evolução do referido vazamento e consequentemente danificação do cabo, impedindo assim o desligamento automático da linha por curto-circuito que provavelmente ocorreria em razão da atrapalhação da isolação do cabo. Portanto, alegando à transmissora que numa ação preventiva e zelosa programou e atuação da função de transmissão prontamente de maneira compatível com o atendimento dos critérios de segurança do Sistema Interregado Nacional utilizado pelo ONS. De acordo com a CTIP, o processo de localização de falhas e vazamento em cabo subterrâneo exige adicionamentos aos procedimentos convencionais de inspeção terrestre com foco em escavações barra movimentação de terra. A utilização de métodos de medição de fluxo e pressão para tanto tornou-se necessária a realização de escavações ao longo do circuito visando a instalação destes medidores e consequentemente determinação de falhas por direcionalidade de fluxo e perda de pressão. Assim, de acordo com a CTIP, tem-se a essência do disposto no inciso décimo do artigo 15º da resolução de 170, que concede um período adicional para a necessidade da realização de manutenções corretivas neste tipo de função de transmissão. Logo, é evidenciada dificuldades intrínsecas ao processo de manutenção em cabos subterrâneos e tecnologias de agência externa. A concessionária considera pertinente a reavaliação do evento e a desconsideração do período de ligamento consequente a esta dificuldade. Salientes, que a CTIP encaminhou duas versões de relatório técnico detalhando o processo de identificação e correção de vazamentos de óleo em cabos isolados, bem como a concessionária evidenciou as entradas tecnológicas e burocráticas existentes na situação em tela. Em sua argumentação, o INS destaca que os eventos relacionados à apuração da transmissão são tratados à luz da dispulsão determinada pela ANEL e que as alterações regulatórias são atribuições de responsabilidade da agência reguladora e não cabe a ele, o INS, estabelecer, mas sim cumprir a regulamentação. Assim, visto que a franquia de 120 horas estipulada pela função de transmissão linha de transmissão cabos isolados é aplicada somente em casos de falha permanente ocorrida na função de transmissão no caso de delegamento automático conforme o inciso 10 do artigo 15º do artigo 270 o pleito do agente foi considerado não pertinente pelo INS e o referido dispositivo estabelece aí eu falo sobre o dispositivo 10 do artigo 5º e o inciso 10º Portanto, a atuação do INS foi compatível com a legislação visto que a CTP interviu sem que a falha permanente ocorresse não sendo possível de isenção do conto da PVI prevista na norma As alegações da empresa de que foi proativa e zelosa ao realizar manutenção preventiva antes de ocorrer a falha dos cabos não foram acatados da PSF por considerar que tratasse de uma interpretiva rediscussão do mérito da 270 De fato, a norma aplicável versa claramente que a isenção só se aplica para falhas permanentes ocorridas na função de transmissão linha de transmissão cabos ao lado ou seja, não se aplica para manutenções preventivas as quais devem ser programadas conforme disposto os procedimentos de rede Com relação ao último item linha e reator ligada ao projeto do SINOCOM envolve a implantação esse projeto envolve a implantação de reforços tais como novo sistema de controle de supervisão de usinas e subestações com vista a aumentar a segurança na operação do sistema delegado nacional No âmbito desse projeto o INS encâmbio ao CTPP o relatório de auditoria técnica projeto e obra do SINOCOM contendo a relação das instalações do projeto do SINOCOM que ainda não atendiam na totalidade o requisito do submodo 2.7 procedimento de rede A CTPP interpretou essa comunicação como uma continuidade do projeto do SINOCOM para retirar de suas pendências e a concessionária cadastraria no sistema de gestão da intervenção SGI os serviços como sendo de solicitação do INS fazendo juiz à isenção da parcela variável Contudo conforme for o INS o projeto do SINOCOM já estava encerrado e as adequações pendentes não mais faziam juiz ao detalhamento de solicitação do INS logo não estariam isentos da cobrança da parcela variável Como alternativa transmissora o INS sugeriu a possibilidade de enquadramento destas adequações nos planos de reforço do sistema delegado nacional fazendo portanto juiz à isenção da parcela variável quanto da realização das interações devidamente classificadas como operações melhoria e reforço e em conformidade com os prazos estabelecidos pela rotina vigente De modo que de acordo com o CTP ela passou a ingressar com as solicitações dentro dos prazos próprios do Programa Mensal de Intervenções do PMI e sendo tais reforços devidamente contemplados no Plano Mensal de Intervenções do Sistema PMI aprovado pela Anel as correspondentes intervenções seriam oportunamente classificadas como isentas de descontos da parcela variável Entretanto o INS explicou que mesmo que considerasse que os serviços possuíam natureza IN Implantação e Implegação de Reforços e Melhorias elas não poderiam ser classificadas como detalhamento Ampliação de Melhorias e Reforços pois não atenderam ao critério de constar no Programa Mensal de Intervenções conforme definido na rotina operacional e no relatório e na resolução de 270 Ou seja a alternativa proposta para cadastrar os serviços como ampliação reforços e valoria não pode ser aceita pela ANS pois ao contrário do argumento apresentado pela CTP tais intervenções não foram informadas pelo IPMI De fato no seu próprio pedido aí está SIC 48.513.01.7373.7371.2015 a concessionária afirma que realmente o serviço não se enquadrava no PMI Assim avaliou a SFE que os procedimentos feitos pelo INS para julgar improcedentes os pleitos da CTP com relação à isenção da parcela variável foram corretos O operador não tem gerência sobre eventuais adequações de instalações que foram objeto do projeto SINOCOM que estava finalizado e portanto não poderia aceitar as solicitações da concessionária para que os serviços se constrassem como ligados ao projeto SINOCOM somado a isso a alternativa para a manutenção da isenção de IPVI dependida da inclusão da CTP nas intervenções do IPVI que não foi realizada de forma prevista no artigo 15º da resolução 270 Assim concordo com a avaliação da SFE de que a conduta do INS foi aderente à legislação uma vez que cabia ao concessionário informar no tempo e forma corretas as intervenções no sistema que elevaram a indisponibilidade das funções de transmissão para fazer a isenção do desconto do IPVI Como isso não ocorreu é devido a manutenção do desconto relativo à parcela variável por disponibilidade para as linhas e reatores ligadas ao projeto SINOCOM Diante do exposto que é constro do processo 48500002993-2015 voto por indeferir o requerimento administrativo apresentado pela companhia de transmissão da energia elétrica paulista CTP em face da aplicação do desconto sobre parcela variável por disponibilidade PVI de função de transmissão sobre a responsabilidade da requerente É o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a diretriz decidiu por indeferir o requerimento administrativo apresentado pela companhia de transmissão de energia elétrica paulista CTP em face da aplicação do desconto sobre a parcela variável por indisponibilidade PVI de funções de transmissão sobre responsabilidade da requerente Bem Proposto a gente interromper agora a nossa reunião retomamos às 14h30 14h30 Então vamos interromper a reunião e retornaremos às 14h30 paventa cál de Obrigado.